Oi meninas, agora eu vou continuar pintando aqui o corpinho dela. Para pintar o corpinho da galinha eu vou usar as cores terra queimada, marrom café e jatobá. Eu estou usando essa cor aí de pele que eu fiz, é pele morena. Mas aí se eu não tivesse essa cor que eu fiz, eu usaria o jatobá. Aí onde vai a sombra eu vou colocar primeiro o marrom. Eu já preenchi a parte lá de trás, que é para adiantar, para não ficar o vidro muito longo. Do jeito que eu pintar a parte da frente, eu fiz a parte de trás, tá meninas? Primeiro eu jogo o marrom, onde vai ficar mais escuro. Aí onde eu estou marcando, meninas, eu vou colocar o marrom. Agora eu venho com essa cor aí. No caso seria o jatobá. Se vocês for fazer esse risco e usar as cores que eu estou indicando, aí vocês usam o jatobá. Tá vendo? Não vai ser a luz e eu coloco o jatobá. Depois de seco, meninas, aí eu estou só mostrando. Aí eu vou voltar bem nos cantinhos, escurecendo mais um pouco com o terra queimado. Mas isso eu vou fazer depois de seco. E para a luz eu vou usar o amarelo pele. Molhado, tá? Aí está molhado ainda. Aí agora eu já vou colocar. Porque depois de seco eu vou voltar mais com o amarelo pele misturado com o branco. Eu já fiz um potinho aqui, já deixo pronto. Para não jogar diretamente o branco aí em cima do jatobá. E eu faço assim. Misturo o branco com o amarelo pele e fica mais clarinho. Aí eu coloco aí. Vocês vão ver. Para pintar a asinha dela e o resto do rabinho dela eu vou usar o cinza. O azul inverno e o cinza claro. E branco. Se precisar. Mas eu acho que não vai precisar. Eu vou só usar mesmo o... Mas aí se você quiser colocar o branco, você pode colocar o branco também para dar a luz. Mas eu acho que esse... É... Cinza claro já dá para dar a luz com ele. Vocês vão ver aí. Só depois de seco que eu vou botar com bem pouquinho branco. Tá, meninas? Aí está vendo? Aonde vai a sombra eu coloquei o cinza. No meio eu coloquei o azul inverno. E aonde vai a luz eu coloquei o cinza claro. E assim eu vou fazer no resto do rabinho dela. Da mesma forma que eu pintei essa partezinha aí eu vou pintar as outras. Olha lá. Tá vendo, meninas? Na sombra vai... Na primeira sombra vai o cinza. No meio tem o azul inverno. E na luz o... Cinza claro. Aí depois de seco eu volto com um pouquinho de azul petróleo e dou a sombra. E com a luz eu volto novamente dando com esse azul inverno. Não, peraí. É azul... Deixa eu pegar aqui para não falar errado. Azul hortência misturado com branco. O meu potinho de azul hortência está misturado com branco, tá? Estava acabando, finalizando. Aí eu coloquei o branco dentro e ele fica mais clarinho para dar a luz. Na asinha eu estou fazendo da mesma forma. No meio eu coloquei o azul inverno. Na sombra eu coloquei o cinza. E a luz com o cinza claro. Na asa. Já preenchi. E eu volto esfumando tudo. Aí pronto. Nessa parte aí eu vou esperar secar para poder continuar na pintura. Ó menina, esse aqui já está seco. Aí eu vou usar o azul... Como eu falei para vocês, né? Hortência misturado com branco. Por isso que ele está assim, mas clarinho. Se vocês quiserem, vocês usam diretamente o branco. Mas eu preferi colocar essa misturinha aí. Que depois de seco fica lindo essas cores que eu estou usando. Tá vendo? Aí já está seco. Aí eu vou só retocar agora a luz. Com essa corzinha. Se você quiser usar diretamente o branco, também pode ser. Na hora que você estiver pintando aí, você vê se precisa ou não. Se você quiser usar o branco, também pode ser. Não esqueça de curtir o vídeo, meninas. Se vocês gostarem, curte para mim, para ajudar o canal. Compartilha lá com as amiguinhas de vocês que também fazem pintura. Já é mais para quem está iniciando o meu canal. As dicas que eu passo aqui, tá, meninas? Ativa o sininho. Se você não é inscrito, se inscreve. As meninas que já são inscritas aqui no meu canal, eu quero agradecer. Que Deus abençoe. E assim eu vou fazendo a luz da pintura. Aí no rabinho eu vou usar a mesma cor, na parte que foi feita de azul. Tá, meninas? Tá vendo? Só onde vai a luz. É, agora eu volto com o azul petróleo, como eu falei para vocês. E vou dar um... Fazer a sombra aí, escurecer mais um pouco. Se você não tiver azul petróleo, você pega um pouquinho de azul marinho, mistura com preto, que dá certo. A parte, tá, no pratinho. Aí depois aí, você passa aí, que dá certo também. Mas faça uma misturinha primeiro. Azul marinho com preto. Aí vai escurecer um pouco o azul marinho, aí vai ficar legal. Então, vamos lá. Aí eu vou com o pincelzinho sujo com o branco, misturado com o azul hortência, né? Que tá o potinho aí que eu dei a luz. Aí eu vou dar a luz assim, ó. Esse pincel que eu tenho da... Deixa eu ver aqui, acho que é da Conda. Deixa eu ver o número dele. Ele é bem macio, é gostoso de pintar. Não, é da Castelo. É 556, número 6. Ele é bem macio, meninas, pra poder... Aí eu tô usando ele. Só pra dar uma luz assim no meio, pronto. Só pra fazer uma gracinha na peça. Então, depois eu vou decorar aí o corpinho e a asinha dela, então. É só pra dar uma gracinha mesmo. Tá vendo como que fica bonito? Aí, ó. Eu tenho o amarelo pele misturado com o branco. Como eu falei pra vocês. Eu peguei o amarelo pele, coloquei num potinho. Coloquei um pouquinho de branco. Pra poder dar a luz aí, aonde eu coloquei o amarelo pele. Pra não colocar diretamente o branco. Se você quiser também colocar o branco, você coloca. Tá vendo? Tá vendo? Aí já fica misturadinho. Quando eu quiser fazer um rostinho também, um corpinho de boneca. Aí já tá prontinho. Aí tá num ponto certinho também pra mim fazer o corpinho de boneca. Pintar o ursinho, também dá certo. Com essa cor aí que eu misturei. Eu coloquei mais branco do que amarelo. Amarelo pele, né? Deixa eu falar certo, não. Pra não errar. Aí algumas partes no rabinho, ó. Eu fui com... O pincel e passei a luz também com a mesma cor. Agora eu vou decorar, meninas, ó. Tá vendo? Vou fazer umas gracinhas aí pra fazer ficar bonitinho a pintura. Aí se você não quiser fazer assim, também você faz do seu jeito. Ou deixa sem colocar nada. Mas aí eu coloquei umas coisinhas aí pra ficar bonitinho. Eu tô com o pincel fileto número... É da Condor 425-00. É da Condor 425-00. Aí eu já peguei outro pincel, porque pra fazer essas florzinhas aí... Esse daí não tem numeração não, meninas. Que é bem velhinho, velhinho, velhinho mesmo. Bem antigão. Aí eu vou fazer de tempo umas florzinhas aí, só com quatro pétalas e um no meio. Vocês estão vendo aí. Se você quiser fazer com o extensio também pode. Fica legal também. Ó, tá vendo? Enchei tudo. Aí o corpinho eu vou fazer, ó... Com a pontinha do pincel, o cabo do pincel. Esse pincel que eu usei, o 425-00. E vou fazer as bolinhas nela toda. No corpinho, na parte marrom. Primeiro. Porque eu tô usando a mesma cor, tá menina? A cor que eu fiz a luz, eu estou usando. Que é o amarelo pele misturado com o branco. Vocês podem ver que até a tampinha é a mesma que eu mostrei pra vocês. Agora, se você quiser usar o branco, você pode usar. Eu não usei o branco, porque o branco eu vou usar na parte azul. Aí esse daí, como tá um amarelo bem clarinho, aí eu coloquei aí, tá? Aí também vocês fazem a bolinha do jeito que vocês quiserem. Com o extensio. Eu tenho um extensio aqui de bolinha de vários tamanhos. Mas eu preferi fazer assim. Porque quem não tem extensio, aí assim já tá uma dica boa de... Decorar aí o corpinho da galinha e fica bonito. Ó, tá vendo? Decorei todinho. Aí agora eu vou pra parte azulzinha. Ó, na parte azul eu peguei um pincel da Condor. Deixa eu ver a numeração dele. Ele é pequeno, meninas. Ele é macio. Aí eu vou fazer isso aí. Aí a listrinha aí você faz do tamanho que você... Se você não tiver da Condor, pode ser desse cabinho amarelo. O tanto que você faça assim a listrinha, assim, ó. Tá vendo? Aí sim. Agora eu tô usando o branco. Mas aí vocês estão vendo que eu coloco bem pouquinho a tinta. E vou esfumando pra lá e pra cá. Porque aí não fica aquele branco muito forte, tá, meninas? Ó. E agora eu já estou com outro pincel. Estou fazendo outro modelinho, ó. Tá vendo? Aí vocês usam o pincel que mais... Você se adaptar, meninas. Aí como a pintura tá seca, aí quando eu pego um pouquinho do branco, aí pronto. Aquele pouquinho que eu coloco no pincel, eu vou fazendo os desenhos sem precisar de colocar mais tinta pra não ficar muito forte o branco. Tá vendo? Eu já mudei de pincel, ó. Porque o outro tava mais difícil de fazer as bolinhas, saí bem... É igual uma com a outra. Eu mudei de pincel. É isso que eu tô falando. Você pega um pincel e não dá certo, pega outro. Troca de pincel. Eu faço assim. Aqui eu continuo fazendo as bolinhas. Aqui eu vou só fazer a finalização. Porque nesse vídeo eu vou pintar só o corpinho. Senão vai ficar muito longo demais, né, meninas? Depois eu volto fazendo mais... Fazendo o ovinho branco. Vou fazer os pintinhos. Vou fazer a cerquinha. Fazer o gramado. No próximo vídeo. Ali eu coloco meia bolinha, ó. No finalzinho, tá vendo? Aí, agora, com o pincel filete, ó. 425,00, eu vou fazendo esse desenho aí, ó, meninas. Pra fazer esses desenhozinhos, tem que tá... Desculpa, meninas. Tem que fazer com bem calma. Passa a primeira mão, depois volta de novo. Pra ficar bem legal, meninas. Por isso que eu falo. Se eu for fazer o vídeo da pintura completa, não dá, não. Fica muito tempo. Por isso que eu vou fazer na parte. E assim é melhor, porque vocês vão vendo direitinho, né? Pra ajudar mais as meninas que tá... Iniciando agora na pintura. Aí eu vou fazer o restinho aí, pronto. Então, é isso aí, meninas. Ó, meninas. Aí, ó, tá vendo? Tá prontinho. A asa dela azul também eu fiz com a pontinha do pincel. Cabo do pincel. Aí fiz as bolinhas brancas, pronto. Aí vou esperar secar pra... Aí eu volto, dando a luz novamente. Com o pincel grande. Esse pincel que eu falei pra vocês agora há pouco. Da Castelo 556, número 6. E continuar a pintura. Mas aí eu vou fazer o vídeo continuando pra vocês, tá, meninas? Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho. E até o próximo vídeo, meninas. Tchau, pessoal.